O 8º Mutirão Brasileiro de Comunicação reúne esta semana em Natal no Rio Grande do Norte mais de 700 comunicadores católicos. A maioria destes participantes são leigos que realizam trabalhos voltados para a comunicação paroquial. Uma missão realizada sempre com o apoio dos bispos e padres. Essa agitação faz parte do trabalho de Padre Dilson. Ele é o organizador do 8º Mutirão. Responsável pela Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Natal, o sacerdote tem no dia a dia a tarefa de integrar as 96 paróquias nos trabalhos comunicativos. Na hora que nós padres nos damos conta que de fato é necessário priorizar a comunicação para que o trabalho de evangelização seja mais eficiente, tudo se torna mais fácil. Na Arquidiocese de Salvador, na Bahia, Padre Emanuel tem diversos projetos. Formado em jornalismo, ele compreende a força que os meios de comunicação possuem e não perde tempo. Jesus quer comunicar hoje. Ele que usou dos meios que tinha à época, como subir na montanha ou ir para o barco para falar melhor com a multidão. Ele que mandou a gente subir nos telhados para falar do que ele nos diz ao ouvido, usando de todas as formas, desde o interpessoal até a utilização dos meios para anunciar esta boa nova do evangelho. Seu entusiasmo acabou contagiando a outros e deu origem a um curso pioneiro no Brasil. Aperfeiçoamento e comunicação pastoral. Então a gente está lançando aqui, inclusive no Multicom, em nível de especialização. No outro lado do país, Dom Wagner da Silva, de Guarapuava, no Paraná, faz questão de ter a pastoral em toda a diocese. Somos comunicadores naturalmente e deveremos fazer com que sejam nossos sacerdotes, sejam agentes de pastorais, vivam esse momento importante da comunicação. Desde seu início há 15 anos, o Multicom propõe um trabalho integrado entre bispos, sacerdotes e leigos. Cada um possui seu papel neste processo comunicativo. Pelo Brasil, os projetos de grande êxito são justamente aqueles que têm participação ativa dos bispos e sacerdotes. Os leigos precisam desse incentivo. Marcos Kudiga, na diocese de Mossoró, seu trabalho como assessor de comunicação, recebe apoio direto do bispo. Nosso Dom Mariano Manzana, ele nos apoia em todas as dimensões. Hoje, 32 paróquias na diocese, nós atingimos já 20, implantada pastoral, efetivamente, a pastoral da comunicação. O Departamento de Comunicação da CNBB vê nesta parceria o motivo dos bons resultados vistos no país. Toda essa motivação para que a igreja se insira nesses processos meios de comunicação com o objetivo claro de anunciar o evangelho. Se nós não atualizamos a linguagem, nós corremos o risco de falar línguas mortas para pessoas vivas.